Música Hora de falar de saúde bucal direto aqui da Oralcim com o Dr. Charles Eark, super bem-vindo. Obrigado, Carmen. Satisfação enorme sempre estar com você no seu programa. Estamos aí novamente, né? 2017, começando. A mil, agora começou, não é? Baterias recarregadas, agora a Oralcim deslancha o ano com duas unidades em Porto Alegre. Graças a Deus aí conseguimos abrir em novembro do ano passado a segunda unidade ali na João Pessoa. Agora não tem desculpa. Não, a Oralcim já ganhou os gaúchos, não é? Sim, graças a Deus. A Oralcim tem desenvolvido muito trabalho, levando o trabalho comunizado, cuidando das pessoas. E isso está se refletindo. Já são dois anos aqui em Porto Alegre. A Oralcim tem 12, dois anos aqui em Porto Alegre. E com imensa satisfação a gente está realmente percebendo essa percepção, esse carinho. Com certeza. Aliás, o carinho de uma forma geral mesmo. Sim, até porque a Oralcim trouxe uma odontologia mais humanizada, não é? Aqui para nós, gaúchos. Sim. Isso é maravilhoso. É o que a gente percebe todo dia, né, Carmen? Nossos pacientes vêm, por serem mais idosos, já tem aquela preocupação de procurar um atendimento que seja humanizado, que seja carinhoso, porque antigamente era difícil o atendimento. Mas nós tratamos disso naturalmente hoje, desde que a Oralcim existe há 12 anos, a gente leva esse conceito de atendimento humanizado com carinho, com respeito, com consideração a todos os nossos pacientes, independente de idade, independente de qualquer coisa. E tornando também um serviço de tanta qualidade que vocês oferecem, acessível, não é, às pessoas. Isso também é importante, não é? É importante, Carmen. Acessibilidade, trazendo uma odontologia de alto padrão, né, sem esquecer, claro, da qualidade. Qualidade para nós, na verdade, a gente nem quase nem fala, porque para nós é uma obrigação. Exatamente. Nosso paciente chega na clínica, ele, claro, deseja seu tratamento ser conduzido o mais rápido possível, da forma mais adequada possível, com qualidade, com resultado, que ele traga realmente a satisfação e é isso que nós diariamente fazemos. Pois é, e qual é o nosso assunto de hoje, doutor? Então, Carmen, hoje eu trago um assunto onde para algumas pessoas eram dúvidas. Se eu faço ou não faço implante, eu produzo uma prótese ou preciso fazer uma prótese fixa, que perdi um dentinho ou não mais, será que vale a pena? Então, eu separei um videozinho aqui, que eu vou mostrar para vocês, onde há um comparativo. Para as pessoas poderem entender, né? Exatamente. Então, vamos fazer uma simulação. O paciente que perdeu um dente. Tá. Aqui é uma simulação onde a gente vai fazer um implante, não é? Que é realmente o tratamento mais viável, porque é simplesmente repor o dente que falta, a gente coloca o implantezinho, faz a instalação do componente e a instalação da coroa. Isso vai dar muito mais estabilidade, vai dar um tratamento muito mais fácil hoje, se comparado ao que se fazia antigamente. O que se fazia antigamente? Não existia um implante. Próteses fixas. Teria que desgastar os dentes vizinhos, né? Ou usar pontimóvel também, né? Mas, queria um pouquinho mais de conforto, era fazer uma prótese fixa ou ponte fixa, como se chamava. Então, eu teria que desgastar os dentes de vizinhos e investir com uma ponte fixa. O que acontece? Se eu não faço a instalação do implante, a parte óssea onde estava a raiz do dente, começa a reabsorber, né? E começa a gerar um problema estético. Isso com o passar do tempo. Em primeiro momento, parece muito semelhante. Sim, é onde não tem o osso, ele vai sumindo. Onde não tem o dente, aliás. Exatamente. Há uma retração, uma pedra óssea, uma retração natural da gengiva. E isso vai recomprometer a estética. Outra coisa, a prótese fixa não deixa de ser uma grande restauração em que pode sofrer filtração. Então, com essa filtração, a gente pode começar a ter dores, problemas como canal do dente, né? E até fraturas, abscessos. Então, é um procedimento que, em um primeiro momento, pode parecer interessante. Claro. Porque para aquelas pessoas que, de repente, têm um pouco de preocupação, não, não quero passar por uma cirurgia de implantes dentários. Hoje, a cirurgia de implantes dentários é muito tranquila, muito fácil de se resolver. Né? E querem, então, não querendo fazer implantes, você quer fazer uma classe física. Então, a gente pode correr esse risco. E é muito comum isso acontecer. Fístula, fratura e, consequentemente, uma consequência... Porque você não está resolvendo tudo, não é? É. Resolve, né, Adman? É um tratamento viável. Claro. Mas podem ter riscos maiores. Tá. O que acontece? Se acontece todo esse problema de infiltração, fratura, no futuro, eu tenho que remover, até ter que remover esse dente. O dente do zinho. E digamos que esse paciente, novamente, não queira fazer implante. Eu vou ter que estender... Resistar o outro... Resistar o outro dente e fazer a prótese. Porque a gente já tinha uma estética que, por implante, é... Começa, aliás, começa todo o processo de novo, né? Reabsorção. E a gente começa a ter, lá no longo prazo, uma diferença. O que é implante? Eu tenho estabilidade, tenho estética, tenho longevidade. Prótese fixa, eu posso ter esses problemas todos. E tem diferença na mastigação e implante para prótese? Não, não necessariamente. A menos que você comece a gerar uma prótese muito extensa. Aqui já estava mostrando, ó, uma perda de novo de mais um dente. Só que quanto mais dentes eu perco, mais extensa tem que ser a prótese e mais dentes eu tenho que envolver nela. Então, assim, procedimento mais extenso, mais caro, mais desperdioso. E aqui a gente vê uma retração bem grande. A retração vai ser sempre contínua. Ela é gradativa. E é um dos pontos fortes onde a gente argumenta com o nosso paciente que não há necessidade de fazer uma prótese fixa. Sim, ganho muito maior. Muito maior. Isso que é uma ilustração, né, Carla? É apenas uma ilustração. Mas a gente consegue perceber claramente a diferença do benefício que o implante nos traz. Eu consigo manter a estrutura, eu consigo recuperar a doença potente que está faltando, de uma forma estética e funcional. Às vezes até superior, ou melhor, superior mesmo à prótese fixa. Evitando transtornos futuros, né, como filtrações, novas perdas dentais, comprometimento estético. E eu não prejudico os dentes? Não prejudico os dentes. A prótese fixa, como a gente viu, teve que desgastar os dentes do lado para fazer a prótese. O implante não. Eu simplesmente coloco o dente que está faltando. Ah, por isso. Caso a gente tenha perdido esse dente, o paciente tenha perdido esse dente há muito tempo, que precise fazer uma reposição óssea, que é natural a gente ter uma perda óssea, se há muito tempo se perder o dente, que absorve o bruto do osso, é fácil a gente repor esse ossinho e viabilizar a colocação do implante. Então, assim, não tem por que não fazer o implante dentário. Hoje, nós temos tecnologia, temos técnica, temos profissionais capacitados, especializados nessa área, que podem conduzir o tratamento. Pode parecer difícil, não é. Mais simples, né, quase uma pequena cirurgiazinha, mas uma cirurgiazinha de implante muito tranquila, é nem estesia local. E não sente nada. Não, e é importante desmistificar essa questão do implante, não é? Porque as pessoas têm uma ideia um pouco errada do que é o implante. O que é o implante dentário? O que é o implante dentário? Falando nisso, cara, é um pílo de titânio. Tá. Fica uma radiografia. Quando a gente faz o implante, o que é? É um pequeno pílo de titânio instalado dentro do ossinho, como se fosse uma raiz de um dente. Sim, ele vai funcionar como uma raiz. Como se fosse uma raiz. Lá, sobre esse implante eu coloco um componente que vai ligar ele ao dente. É, que isso é uma radiografia, a gente vê aqui a raiz do dente do lado, o implante instalado, já com um componente que vai segurar a coroa do dente, que é a parte que a gente vê na boca. Então, aqui a gente vê, daí a parte externa, o componentezinho, aquele metalzinho que fica saindo, que vai segurar a coroa. Isso que é um resultado estético. Sim. Um resultado de um trabalho que foi feito na parte anterior, que envolve estética, recuperação, controle gengival. No final do trabalho, o que a gente consegue perceber? Às vezes até a gente como profissional, não consegue distinguir o que é o implante e o que é o dente. De tão perfeito que ele pode ficar. Então, a gente consegue mimetizar muito o tratamento com implantes hoje a um aspecto muito natural. E faz com toda a segurança. Muita segurança, claro. Tem que ter o seu implante de origem certificada, que é o que é o que é o que faz. O laboratório tem que ser um bom laboratório, os profissionais têm que ter qualificação para isso, conhecimento, condições aí, para a gente conseguir um resultado estético como esse aqui. E fica maravilhoso. Fica perfeito. Doutor, nós temos uma perguntinha, agora para o finalzinho, de uma telespectadora, de um filho que é adolescente, num acidente perdeu os dois dentinhos da frente. Dá para fazer um implante ou existe uma idade mínima para esse implante? Para adolescentes, para adolescentes, o ideal é se avaliar o caso, porque existe ainda uma finalização no crescimento desse adolescente. Varia muito a puberdade, 18, 21 anos, varia muito. É recomendado que se faça o implante depois da fase final de crescimento, que está nessa faixa de idade, de 18 a 21 anos. Feito isso, aí sim, pode-se fazer o implante. Não fica, digamos, perdeu antes, não tem como fazer o implante por questões estéticas, por questão do crescimento da criança, ou do adolescente. vai ter que usar uma prótese de móvel, um aparelhinho para que cubra a questão estética e funcional até terminar essa fase de crescimento. Mas tem solução? Tem solução, sim. Isso que é importante. E todas essas soluções nós encontramos aqui, na OralSim, que é a rede número um de implantes no Brasil, e aqui em Porto Alegre em duas unidades, na Marcelo Gama, esquina com a Marquês do Pombal e também na Avenida João Pessoa na Zenha. Exatamente, bem pertinho do Shopping João Pessoa. É isso aí, semana que vem a gente se encontra, semana que vem mais OralSim para você.